As mães, agora vamos é para o confessionário onde está a Elisabeth, vamos lá. Beta? Sim, Teresa. Oh, querida, lá está nomeada outra vez, valha-nos Deus. Já está habituada? Já está habituada. Sim, já não leva a mal. Eu acho que já nomeações sem si até já nem são nomeações. Agora, o que... Vai-me perguntar a Teresa, mas é um rapaz ou uma rapariga que eu tenho que nomear? Pois, vai ser uma rapariga, eu acho. Pois é, diga lá, quem é que nomeava das raparigas? Só tenho duas, não é? Pois é. Já está tudo nomeado? E são as duas pessoas que são mais próximas. Liliana ou Flávia? Oh, Teresa. É muito complicado, é sim, eu gosto mais da Liliana. Mas também gosto da Flávia, só que a Liliana tem-me desiludido mais do que a Flávia. Portanto, é bom que hoje não sejam os raparigas a nomearem as raparigas, senão lá é mais um voto para a Liliana. São os rapazes, querida, vai ter que nomear o rapaz. É um rapaz. Ah, eu estava a brincar consigo. Oh, Teresa, pronto, se tu és testes. Pronto, mas se tu é má escolha, não se queixe. Um rapaz. Ai, Jesus. Vamos lá. Estou a pensar, quantos são? Bruno, Daniel, Fernando, Pedro e Ricardo. Fernando. Por quê? Porque lhe deu dois votos mesmo agora, por exemplo. Não, não é por isso, é porque ele tem-se afastado de mim, como eu já disse, e o Pedro, estou mais próximo dele. Às vezes, às vezes, chocamos um bocadinho, mas eu sinto-me melhor à beira do Pedro. Olha, hoje ligaram-me do Correio da Manhã e perguntaram-me, Teresa, o que é esta do casal Elizabeth e Ricardo? E eu disse, não sei se sou um casal. Responde, Elizabeth. Responde diretamente ao Correio da Manhã. Outra vez. Ah, Teresa, não soubes casal nenhum. Não. E está respondida, se é que é. Há um beijinho que ainda vá para dentro, vá para uma sala secreta. Beijinhos, Teresa. Beijinhos. Beijinhos, Teresa. E nós.